Caralho, mané, que barulho doidão Desceu o canal do fã Tranquilão, tranquilão Eu tava na minha casa fumando um no balão Tranquilão, tranquilão Tu me chamou no chat, eu fui na sua direção Tranquilão, tranquilão Novinha dá o papo, qual foi da situação? Que você tá querendo, então para de gracinha Se envolve com o ML, que é DJ da putaria Puta, 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 putaria Se envolve com o LN, que é DJ da putaria Putaria, putaria Putaria para todas as meninas Putaria, putaria Putaria para todas as meninas Envolve com o ML, que é DJ da putaria Envolve com o LN, que é DJ da putaria Putaria, puta, 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 putaria Putaria não te sentir Não talvez não te, se ver Há penas pra mim eu vou furar Vou furar, vou furar Vou furar o selmote Pكان eu ser um fake Há penas para mim eu vou furar o selmote Há penas pra mim eu vou furar o selmote Tranquilão, tranquilão Eu tava na minha casa fumando um no balão Tranquilão, tranquilão Tu me chamou no chat, eu fui na sua direção Tranquilão, tranquilão Novinha dá o papo, qual foi da situação? Dê que você tá querendo, então para de gracinha Se envolve com o ML, que é DJ da putaria Puta, 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 putaria Se envolve com o LN, que é DJ da putaria Putaria, putaria, putaria para todas as meninas Putaria, putaria, putaria para todas as meninas Envolve com o ML, que é DJ da putaria Envolve com o LN, que é DJ da putaria Puta, 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 putaria Puta, 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 putaria Puta, 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 putaria Puta, puta, putaria Putaria não te sentir, putaria não te sentir, putaria não te sentir A vida pela fama e eu vou furar, vou furar, vou furar, vou furar o seu amor A minha perna é pra mim, eu vou curar o seu morrer A minha perna é pra mim, eu vou curar o seu morrer Eu quero mais pica, danado